A Paz que Tu Procuras Glória a Deus A Paz que Tu Procuras A Alegria Te Almeja Hoje Podes Encontrar Aquele Que Podes Correr Hoje Aqui Está E Quer Te Salvar O Pai A Jesus E Juntos Exaltemos Seu Nome Proclamar Proclamar Ele Voltará A Paz 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 Ele está de contemplar E com sua dor se pode ir a falar Ao teu coração Vem, filho meu, recebe a vida E salvas a procurar Oh, Mãe, a Jesus E juntos exaltemos teu nome Proclamai, proclamai Ele voltará Oh, Mãe, a Jesus E juntos exaltemos teu nome Proclamai, proclamai Ele voltará Proclamai, proclamai Ele voltará Proclamai